Olá, estamos aqui em Chiusa. Chiusa, ou Clausa, é uma pequena cidade no norte-norte de Itália, onde por estes dias decorre uma masterclass com alguns dos melhores professores de oboé e de fagote de toda a Europa. E porquê que estamos aqui? Na verdade estamos aqui porque o Simão, o meu filhote, está a fazer esta masterclass com dois destes professores. Mas o verdadeiro motivo pelo qual estamos a falar desta masterclass e desta cidade é porque em 2019 vamos termos concertos para bebês, uma temporada extraordinária com alguns dos instrumentos que, apesar de termos 20 anos de projeto, nunca estiveram nos nossos palcos. E o primeiro concerto de 2019 vai ter não só o fagote, como o contrafagote. O contrafagote é um instrumento que está, imaginem, quase 6 metros de comprimento e por isso produz um som muito grave, que são alguns dos sons que nós, quando pequeninos, mais gostamos e com uma cor, com um timbre extraordinário. É destas curiosidades que os bebês mais gostam. Bá, 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 bum, bom 2021.